10, 9, 2, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz 2017! Salve de paz! E o resto da gente corre atrás! Salve de paz! Salve de paz! Salve de paz! Todo mundo com muita saúde e muita paz no coração! Ei, Espírito Santo Dora! Show de paz! 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 Nouorro! Show de paz! Nouvas! Nouvas! Nouva! Nouva! S Trump Donovan! Coisa linda, gente! 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 Nossa, já não leu, já. 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 Já deu dez minutos de gravação. Nossa, já não leu, já. Nossa, já não leu. Nossa, já não leu. Nossa, já não leu. Nossa, já. 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 Nossa, já.